Olá, bem-vindos ao curso de História Geral para o Enem do Anacademy, Questões Comentadas de Enem dos Últimos Anos. Na aula de hoje, vamos comentar três questões de Enem referentes à história antiga, basicamente Grécia e Roma. Essa questão da segunda prova de 2016 diz assim, lembre-se, esse é o texto base. A Lei das Doze Tábuas, de meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo a dívidas não pagas, o Código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do rio Tibre, isto é, fora do território de Roma. A fonte, o livro, o trabalho compulsório na Antiguidade. O enunciado da questão diz, A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio, exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores, conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios, ampliassem a participação política nos cargos públicos, reivindicassem mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Vamos analisar de novo essa questão. O texto fala que a lei das doze tábuas fixou por escrito um direito costumeiro. O enunciado diz que essa determinação, essa ação, possibilitou que os plebeus tivessem algum tipo de ganho. Vamos entender o que é direito costumeiro. Direito costumeiro é um costume que tem força de lei. No entanto, haviam problemas porque esses costumes não eram escritos, então eles poderiam ser modificados. E vamos analisar de novo as opções. Modificar a estrutura agrária, exercer a prática da escravidão, possibilidade de casamento e ampliação da participação nos cargos públicos, para prebleus, naquela época, sinceramente, seriam avanços radicais demais, talvez. Então, chegamos à conclusão que a única alternativa que responderia com bom senso à pergunta, ao enunciado, e que está de acordo com o texto base, é essa aqui, reivindicar-se as mudanças sociais com base no conhecimento das leis. Por quê? Por que agora eles poderiam fazer isso? Porque, finalmente, as leis tinham sido postas por escrito. Então, essa aqui é a resposta. Mais uma vez, voltando à primeira aula desse curso, nós analisamos o texto base e analisamos o enunciado. Vamos fazer de novo? Uma questão de 2014. Compreende-se, assim, o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais do que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum regra geral, suscetível a ser aplicada a todos da mesma maneira. A fonte, o livro, As Origens do Pensamento Grego. O enunciado. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, ou seja, o nosso mundo, buscava garantir o seguinte princípio. isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos, transparência, acesso às informações governamentais, tripartição, separação entre os poderes políticos estatais, equiparação, igualdade de gênero na participação política, elegibilidade, permissão para a candidatura aos cargos públicos. A frase que devemos atentar do texto base é essa aqui. As leis tornaram-se bem comum, regra geral, suscetível a ser aplicada a todos da mesma maneira. E a fonte é As Origens do Pensamento Grego. Logo, o autor do texto base estava preocupado muito mais com o que os gregos pensavam, talvez muito mais do que o que realmente foi feito a partir desse pensamento. É bom lembrar também que as cidades gregas da Antiguidade possuíam um sistema de governo variável. O que era uma coisa em Atenas podia não ser a mesma coisa em Esparta. Aliás, não era a mesma coisa em Esparta. Algumas cidades depuseram seus reis que eram considerados tirânicos e aí surgiram formas de democracia onde todos os considerados cidadãos eram considerados iguais entre si. Mas ainda não é a democracia como nós conhecemos hoje de fato. Isso é bom lembrar. De modo que a resposta é isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos. As outras opções que a questão nos deu como transparência, tripartição, equiparação e elegibilidade são características das democracias contemporâneas, as democracias do nosso tempo. Não eram características da democracia na Grécia Antiga. Vamos continuar agora para a próxima questão. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Mais uma vez, o livro é As Origens do Pensamento Grego. O enunciado da questão é na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função agregar os cidadãos em torno dos reis que governavam em prol da cidade, permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados, constituir o lugar onde o corpo de cidadão se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade, reunir os exércitos para decidirem em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em casos de guerra, congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Vamos analisar um pouquinho esse trecho do texto base a palavra constitui o debate a discussão a argumentação e a polêmica conhecendo um pouco de história grega você deve lembrar que a ágora era o lugar de debate dos gregos dos cidadãos gregos portanto a questão que mais favorece a relação entre o texto base que destaca a palavra e o enunciado que pergunta qual era a função da ágora é essa aqui constituiu o lugar onde o corpo de cidadão se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade mais uma vez cuidado com os detratores aquelas questões aquelas opções que estão aqui para tirar sua atenção da resposta certa acesse as decisões do estado reis que governavam em prol da cidade na verdade se tinha ágora porque não tinha reis no caso de Atenas e também por exemplo reunir os exércitos assembleias fechadas não a função da ágora era o debate era a argumentação quem se saia bem na ágora se saia bem na política grega essa foi a aula de hoje para história antiga aí a bibliografia que eu estou usando aliás para esse curso todo dúvidas sugestões por favor me sigam e coloquem aí embaixo sigam o nosso canal coloquem aí embaixo nos comentários do youtube e também do site da Ana Academy por onde você estiver assistindo e por hoje é só muito obrigada por assistir e até a próxima aula